Ah Hulk, por favor! Eu preciso demais da sua ajuda! Vou precisar que você me ajude a vacinar a Ravena! Ela simplesmente pirou! Ela está super malvada e ela quer destruir toda a cidade e devorar todos os super-heróis de Los Santos! Hulk, pelo amor de Deus, pegue a vacina mágica e vacine a nossa amiga Ravena para poder salvá-la do mal! Pode deixar comigo, Mutano! Eu sou seu amigo, nós somos todos verdes e eu vou tentar te ajudar a salvar a nossa amiga! Ela... Você sabe por onde que ela está? Porque eu não faço a menor ideia! Eu... Eu... Não... Não sabe? Toma! Calma aí, porra! Acabar com todo mundo! Haha! Olha só! O Mutano já foi derrotado! E agora falta você, Verdão! Vem aqui! Toma! Ah não, Ravena! Calma, Ravena! Calma! Não, Mutano! Calma nada! Seu Verdão vem aqui! Agora é sua vez! Eu vou acabar com você! Seu pesudo! Não! Mutano falar que você está hipnotizado e amaldiçoada! Hulk vai te salvar, Ravena! Eu vou acabar com você! Eu não estou amaldiçoada, não! Não! Toma! Ah! Hulk, raiva! Sai da minha frente! Hulk tem que se esconder! Ai, calma! Ela vai estar atrás de mim! Ai, caramba! Calma, calma! Calma! Aqui! Hã? Hã? Ué, cadê esse grandão? Ah não, será que ele foi embora ou será que ele se escondeu de mim quando eu baixar ele? Eu vou fazer isso com ele! Ai, que que é isso? Que que é isso? Ai, eu vou sair correndo! Vai sair correndo, caramba! Eu vou te vacinar, Ravena! Nunca, nunca! Eu vou acabar com todos os heróis dessa cidade! Eu vou derrotar todo mundo! Ninguém apalha a mim! Eu vou pular essa cerquinha aqui! Tchau! Eu não vou deixar isso acontecer! Volta aqui! Você vai ficar mais tempo aqui comigo! Ah, não! Sai, velho! Sai, velho! Ah, não! Só eu posso roubar quadriciclo de velho! Ai, não! Ah, Ravena! O que que aconteceu com você que você está super malvada? Eu quero acabar com todo mundo e você não está conseguindo correr atrás de mim, seu gordo! Quem fez isso com você, Ravena? Quem fez? Eu não vou contar! Vai sim! Conta quem foi! Eu tenho que ir atrás da vacina! Volte aqui! Quem fez isso contigo, Ravena? Eu não vou contar! Tchau! Não! Droga! Hulk queria saber quem fez isso com o Ravena! O que receber? Ligação! Quem ser que está ligando para a Hulk? Ah, Homem-Aranha! Alô! 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 Fala, Hulk! É... Então, mano! Eu tenho um pedido para te fazer! É... Saiu uma carga de vacinas aqui do hospital! E eu preciso que você pegue e leve ela em segurança lá para o covido do Andy! Você consegue fazer isso para mim, Hulk, por favor? Ah, 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 ah! Claro, Aranha! Hulk já está indo! Obrigado! Tchau! Beijo! Ah, agora Hulk tem a chance de ouro de conseguir pegar a vacina e salvar a Ravena! Galera, agora o Hulk está indo atrás do carregamento de vacina! Olha que sorte! Espera aí, eu estou achando muita sorte até! É muito coincidência o Homem-Aranha estar pedindo para o Hulk carregar as vacinas ao mesmo tempo em que a Ravena precisa de uma! Será que o Homem-Aranha está envolvido nessa história? Olha, vamos ver! Assiste o vídeo até o final para a gente conferir e bora ver se o Hulk vai conseguir roubar a vacininha para... Ps, 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 espitar na Ravena! Ah, Hulk chegar! Oi, Aranha! Oi, Aranha! Hulk estará aqui! Você, ah, o caminhão das vacinas é esse? Exatamente, meu amigo Hulk! Esse aqui que está atrás de mim é o caminhão das vacinas! Você vai pegar ele e vai levar até o covil do Duende Verde, porque essas vacinas são capazes de curar qualquer maldição do mundo! Exatamente! Então elas são muito poderosas! E agora o Duende Verde está fazendo uma parceria com o nosso novo hospital da cidade e ele virou um super-herói também! Então a gente está confiando nessas vacinas e dando todas para ele usarem seus experimentos e seus testes para curar várias doenças no planeta Terra! Então, por favor, Hulk, não roube e não desvie nenhuma dessas vacinas! Elas podem ser muito perigosas se caírem em mãos erradas! Valeu, amigão! Muito obrigado por estar ajudando! Agora eu vou lá entrar para o hospital! Valeu, tchau! Deixa eu ir para a direita aqui! Isso, tchau! Legal! O Homem-Aranha já alou e deixou o caminhão com o Hulk! Agora Hulk roubar a vacina para apertar a vacina na avena! Hã? Hulk receber ligação! Homem-Aranha está a encher saco de Hulk! Hã? Hulk não querer atender! Alô? Oi, Hulk! Então, toma cuidado porque parece que a polícia foi acionada! Eles devem estar atrás de você, mano! Então você vai ter que tentar dar a fuga dos gambé para poder levar essas vacinas para o Duende! Ai, caramba, Aranha! Você me meteu em uma enrascada! Ai, como é que eu vou meter a fuga com o caminhão? Tchau, Aranha! Ai, droga! O Homem-Aranha é um maluco! As polícias estão todas atrás de mim! Ih, peraí! Parece que eu vi a Ravena! A Ravena está no meio deles! Ai, calma! Ei, seus policiais! Eu não sabia que essa vacina era roubada! Maldito Aranha! Ai, caraca! Aaaaaaah! Droga! Calma! Eu já sei um lugar bom que eu posso meter a fuga das polícias! Ai, calma, calma, calma! Hulk tem que fazer salto mortal! Yeah! Aaaaaaah! Uou! Yeah! Aaaaaaah! Não, 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 não! Bom, nossa, que sorte! Caminhão de Hulk desvirar! Ai, aqui! Sai, polícia! Sai, Hulk! Tem que meter a fuga dentro desse buraco! Ai, aqui! Ai, vai, Hulk! Você consegue passar com esse caminhão aí, grandão! Ai, ai, entalei! Ai, desentala! Vai! Uhuuu! Vai, caminhãozinho! Yes! Meti a fuga! Legal! Agora é só o Hulk seguir... Ah, vou aproveitar e já vou estacionar aqui e pegar a vacina pra dar na ravena! Ah, aqui! Hulk pegar a vacina! Peguei! Aqui, legal! Agora a Hulk vai botar aqui na minha bazuca! Prontinho! Minha bazuca tá carregada com vacina! Tem três doses! Hã? Tem alguém explodindo a rua? Quem ser? Eita, caramba! Ah, não! Eu vou acabar com todo mundo! Vem aqui, carrinho! Você não vai passar, não! Toma! Acabou! Nossa, essa é a melhor sensação da vida! Acabou com toda essa cidade merda! E Hulk, sai daqui! Você não vai me atrapalhar! Toma! Toma! Ah, vem cá, perdão! Você não é páreo a mim! Eu vou correr! Olha o que eu sei fazer! Ah! Nossa! Eu vou te aplicar! Ai, droga, cadê ela? Ela tá muito longe! Segura essa bombinha! Segura! Segura essa bombinha! Vem aqui, carrinho do sorvete! Vem aqui! Toma! Ninguém vai chupar a dormente nessa cidade! Eu vou acabar com todo mundo! Droga, eu só tenho mais três! Isso é demais! Eu só tenho mais duas chances de acertar a vacina nela! Ela tá muito longe! Eu preciso ir pra pertinho! Ai! Ai, calma aí! Eu tenho que ir pra perto! Ela tá correndo pra muito longe de mim! Isso! Ai, volta aqui! Péi! Errei! Toma, toqueiro! Só tenho mais uma chance! Toma, carrinho! Toma! Ah! Eu te vacinei através da minha bazuca e agora você vai ficar do bem! Será que ela já tá do bem? Hã? Ih! O que é isso? O que é isso na minha mão? Ai, que horror! É uma arma! O que que tava acontecendo? Por que que tá tudo pegando fogo? Hã? Você tava fazendo uma badena, mas Hulk te salvar! O que? Foi eu que fiz toda essa bagunça? Não! O que que aconteceu comigo, Hulk? Alguém te amaldiçoar, mas Hulk salvar a cidade, como sempre! Galera, o Hulk conseguiu salvar a cidade? Eu acabei de interromper a Ravena, tadinha! Vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos! Valeu!